Quero começar falando aqui, oi senhora presidenta, de outubro rosa, né? É uma prevenção, aonde faz uma campanha pra tá aí prevenindo contra o câncer de mama, aonde que vem aí trazendo bastante transtorno às mulheres. E isso é muito importante, vereador Júnior, essa campanha de incentivo. Isso, a prevenção sempre é melhor do que a cura, né? Sempre traz bastante benefício e ajuda bastante. Então, muito importante, nesse outubro rosa aí, a gente tá aí ajudando a fazer essa campanha, porque vai tá aí ajudando as mulheres, tá evitando essa doença que vem hoje fazendo um estrago aí na humanidade, nem só o câncer de mama, mas todos, essa maldita doença, ela traz bastante transtornos às famílias aí. Também, seu presidente, quero falar desse requerimento da Zumba, porque a Secretaria de Trabalho e Assistência Social já tá retornando os seus trabalhos. Então, esse projeto Zumba é um projeto muito importante, aonde que o trabalho da Secretaria de Trabalho e Assistência Social é fazer a inclusão das famílias. E esse projeto Zumba é um projeto que traz bastante benefício aí em termos de saúde, inclusão das famílias, tá participando aí, traz bem-estar, enfim, vários itens aí que podem estar ajudando as mulheres a estar desenvolvendo. E nesse momento de pandemia, onde que academia, muitas pessoas não estão frequentando, até mesmo tirou aí bastante as caminhadas, agora que estão retornando, né? O ciclismo, então, assim, importante também estar retornando esse projeto Zumba aí. Não posso deixar também de falar, vereadora Marilsa, presidente, que também estamos na Semana do Idoso, né? Dia 1º de outubro, dia do idoso, mas se estende a Semana do Idoso, né? Então, parabéns aí a toda a terceira idade e dizer a todos que quem não cuida do idoso, não cuida do seu próprio futuro. Então, é o dever nosso, né? Tá cuidando aí dos nossos idosos. Então, acho que a Secretaria de Trabalho e Assistência Social tem essa parcela de mais responsabilidade aí com o idoso. Então, achei bacana aí, parabéns secretário, por ter retornado aí as atividades da terceira idade. Isso é muito importante, que a gente tá aí, os idosos, estando aí participando dessas atividades, tá evitando aí, até mesmo de tá aí frequentando um nervo ciático doendo, tá lá no hospital já caçando ortopedista, então, tá aí frequentando as atividades da Assistência Social, tá evitando bastante de transtorno aí na terceira idade. Então, parabéns aí ao secretário que já retornou, e eu acredito que em breve também deve retornar a Zumba e deve retornar a outras atividades aí, que é administrado pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que é onde que tem os recursos de fundo a fundo, que pode tá aí fazendo essas atividades. Hoje também estive aqui na linha 42,5 junto com o secretário. Parabéns secretário Eder, tá fazendo um belíssimo trabalho. Um cara batalhador, lutador. Dificilmente você ligar com o secretário e ir até retornar a ligação depois. E o Eder tem esse carinho, sempre tá procurando aí, tá atendendo com mais frequência, né? Então, a gente tá ali há 40 anos, tem aquela curva ali na 42,5, a gente já fez, dá um bota pra dentro, agora já levamos o tubo lá, e hoje o secretário já me chamou na parte da manhã, até a vereadora Marilsa também me acompanhou lá, né, vereadora? A PC já tá lá, né, já estão desenvolvendo um trabalho lá. Fiz um requerimento pra Energiza também já mudar o posto, e graças a Deus a Energiza já tava lá hoje na minha companhia, já fazendo esse trabalho lá, o projeto, pra remoção do posto, do local lá, pra estrada ficar melhor. Então, parabéns secretário, tenha o meu respeito aí pelo seu trabalho. Quero falar também aqui, vereadora Marilsa, nosso governo do estado, Tive em Rolim de Moura, no sábado, onde ele tava aí realmente lançando o Tial Poeira, sinceramente, fiquei com ciúme de Rolim de Moura, onde o governo tá recapiando 48 quilômetros da cidade de Rolim, e deu mais 10 milhões pro prefeito de Rolim de Moura, executar mais 10 quilômetros de asfalto novo em Rolim de Moura. Eu até falei, e nós de Alta Floresta, o governador, ele disse que também que tá alinhando com o prefeito Gil, né, já tivemos uma reunião na semana passada na Casa Civil, já ficou alguns alinhamentos, o prefeito Gil deve estar a Porto Velho, acabando de alinhar também esse recurso aí, que deve o governo disponibilizar o recurso pra prefeitura, e a prefeitura fazer o projeto aqui, que já tem até um projeto feito aí, né, desse asfalto novo, e o governo disse que vai, tinha destinado aqui 5 quilômetros pra Alta Floresta, e nessa cobrança aí, o vereador D'Alto também tava junto lá, né, vereador? Acompanhou? Nessa cobrança aí, o governo disse que vai estar olhando com carinho pra Alta Floresta, e vai estar destinando mais recurso. Esses 5 quilômetros aí, eu acredito que já tá certo, mas vai estar destinando mais recurso pra Alta Floresta, vereador D'Alto. Então, isso é muito bom, esse tchau poeira do governo aí, a cidade grande que tá executando com a máquina do governo, tudo bem, e aonde a cidade pequena, melhor sentido é fazer o convênio e executar, licitar uma empresa aí e executar. E em nome aí da Lia, né, que representa a Casa Civil aqui em Rolim de Moura, parabenizo pelo trabalho belíssimo que tá fazendo aí, a Lia, falando com os vereadores, fazendo essa ponte, levando até o governo, e o governo tá aí destinando mais recurso pros municípios, e tá ajudando bastante, né, com o secretário Júnior Gonçalves, que é o braço forte do governo, né, o secretário da Casa Civil, então ele já deu carta branca e disse que Alta Floresta tá nas prioridades dele, e que vai ajudar bastante Alta Floresta. Não posso deixar de falar aqui também, presidenta, vou me estender um pouquinho, peço aí a compreensão, do deputado Ezequiel Neiva, onde a gente estive lá em Porto Velho, acompanho eu e o vereador Dalto, né, em todas as ações que a gente tá lá preiteando os recursos, e foi liberado a semana passada, o projeto que eu fiz aqui do vereador Jeremias, por ter adentro 315 mil, pra P46 e região. Então, o projeto já foi aprovado pro DR, eu acredito que por esses dias já vai estar empenhado, e logo, se Deus quiser, o recurso vai estar na conta da prefeitura, pra prefeitura tá comprando aí os tubos e as manilhas, e executando o projeto por ter adentro. Essas são minhas palavras, seu presidente. Muito obrigado.